Fala galerinha, beleza? Tamo aqui então terminando a luta aí do... do... do Breckenspor, né? E vamos trazer aí então pra vocês o chart de DPS nesse carinha aqui. Então como eu comentei com vocês lá no primeiro vídeo, né? Cujo link está aí embaixo na descrição pra vocês, junto com o link dos addons que eu uso, né? Nessa item level aqui, como eu tenho mais aceleração do que maestria, né? Então pra mim vale mais a pena utilizar aqui o... uma arma de duas mãos, né? Então demos quase 21k de DPS, que pra essa item level aí não tá fora, tá? Ficamos dentro dos 10 primeiros e olhando aqui no chart de DPS, vocês podem ver como o Obliterate é absurdamente o primeiro lugar do nosso dano, pessoal. Vejam só, ele é 40% do dano que a gente causa. Então é por isso que a gente precisa ter muito cuidado com o proc do Killing Machine pra usar ele com o Obliterate. Porque é como ele dá a maior quantidade de dano. Tu começa a errar muito ao usar ele com o Frost Strike, tu começa a perder bastante dano, porque tá usando mal bufado a tua habilidade. Da mesma forma que se tu tiver com uma arma em cada mão, tu quer usar pro Frost Strike e não pro Obliterate. Pessoal, uma coisa que vocês têm que ter em mente é que o teu proc aqui do Killing Machine não vai ser correndo, tá? Eu uso o add-on Tell Me When, né? Que aparece bem grande aqui pra mim na tela quando esse cara aqui propô. E não fiquem spamando assim, apertando o botão que é um condenado. Porque às vezes tu tá naquele frenesia ali de apertar o teu botão e troca um Killing Machine e tu tava usando a outra habilidade, tá? Isso até eu me acostumar com a jogabilidade desse cara aqui, isso aconteceu algumas vezes. Tu tá ali, bah, preciso gerar Runic Power apertando no Obliterate e de repente troca um Killing Machine e tu já apertou o Obliterate. Tu perdeu aquele golpe. Uma, duas vezes na luta isso não vai te matar, tá? Agora tu começa a fazer isso meio seguido, tu vai perder muito dano. Então esse aqui é o chart de DPS se tu tiver usando uma arma de duas mãos, tá? Eu tô usando então o Necrotic Plague, até inclusive como essa luta tem Hades que vem ao longo dela, vem outros inimigos, né? O Necrotic Plague também tem a vantagem de se espalhar sozinho. Junto com o Rolling Blast, que é um AOE, então quando tem mais do que um inimigo ele acaba sendo interessante. É mais fácil de tu manusear e ele dá mais dano junto com o Rolling Blast porque se espalha sozinho, tá? Se tu tiver usando o Defile, é um AOE que tu põe no chão, então tu vai ter que escolher onde colocar. E tu vai ter que espalhar as tuas doenças aí via Blood Boil, pra tu poder espalhar o Plague Strike, tá? Então tem esses detalhes aí que você tem que cuidar. Vai então pelo que dá mais dano, né? Basicamente se vocês tiverem com uma arma de uma mão em cada... duas armas de uma mão, né? Basicamente o que acontece é que isso aqui se inverte, pessoal. O Frost Strike vem aqui pra ir acima e o Obliterate desce. Eles basicamente trocam de lugar, tá? O Frost Strike daí vai dar bem mais dano porque ele recebe mais de 100% de bônus de dano, né? E tu usa ele com o Proc do Killing Machine. Eu tô usando então uma arma de duas mãos exatamente porque, como é um vídeo mais voltado pra iniciantes, né? Quem tá começando, como eu comentei então, graças a esse bônus passivo de 20% de aceleração que a gente tem, quem tá começando vai querer ter uma arma de duas mãos. É claro que se tu já tá aí raidando no 6.2, Ralfire Citadel, já tem acesso ao Tier 18, tu vai querer ter uma arma de uma mão, duas armas de uma mão, né? Porque tu simplesmente vai dar mais dano, principalmente com o bônus do Tier. Aí é aquilo que eu falei, basicamente só inverte aqui a ordem, né? Em vez de tu usar o Killing Machine com o Obliterate, tu vai usar com o Frost Strike. E tu vai ver que tu simplesmente vai dar mais dano do que tu dava antes. Pelo fato principal de tu ter mais maestria, tu tem que ter mais maestria que a aceleração pra isso aí funcionar, tá? E tu tem que ter então o Tier 18, quando tu conseguir botar as tuas mãos nele, tu vai ver que o bônus que tu ganha, principalmente o de duas peças, vai aumentar consideravelmente aí o teu DPS pelos 10% a mais de dano que tu ganha por critar com o Frost Strike. Beleza, pessoal? Então, pra deixar bem claro aí, a maioria tem o Cavaleiro de Sangue... O Cavaleiro de Sangue? O Cavaleiro da Morte Gélido como uma spec que obrigatoriamente tem que ter uma arma em cada mão. Não é assim, tá, pessoal? Ele dá mais dano, sim, nessa condição, mas dado que tu atenda os atributos necessários. Que são ter mais maestria que a aceleração e quando tu conseguir botar as tuas mãos no Tier 18, duas peças, né? Aí sim, tu vai realmente dar muito mais dano com uma arma em cada mão. Mas até lá, pessoal, tu provavelmente vai ter um desempenho melhor com uma arma de duas mãos, assim como o Profano. Inclusive, mesmo com uma... Nessa condição inicial, o Profano, ele dá um pouquinho mais de dano, tá? Com uma arma de duas mãos, mas é só tu começar a pegar um pouco mais de aceleração aqui que ele já passa, tá? Então, tenham isso em mente quando vocês vão escolher a spec de vocês pra tá raidando aí, pessoal, beleza? Espero ter ajudado vocês aí. Se inscreve no canal se não tá inscrito, deixa teu comentário aí embaixo, olha a descrição do vídeo. Deixa teu gostei, isso ajuda demais a gente a tá revoluindo com o canal. E até a próxima. Valeu, galerinha! Opa, então, galerinha. Eu fiz aqui um... Um Cargraf rapidão aí pra vocês darem uma olhada. Vamos só pular fora aqui. É... Antes de eu me despedir, só pra vocês verem. Aqui, ó. Usando os mesmos talentos, a gente fez praticamente 2k e meio a menos de DPS, tá? Mas o chart de DPS fica assim, ó. Podem ver que o Frost Strike tá em primeiro, nosso ataque. Holy Blast acaba contribuindo mais porque é um dano de gelo, né? Nossa maestria buffa o nosso dano de gelo. Frost Strike da segunda mão, a gente tem Necrotic Plague. E tem aqui Obliterate de uma e da segunda mão também, pessoal. Então, vocês vejam que nas mesmas condições aí, é... Desse jeito aqui, a gente acaba tendo aí um desempenho um pouquinho pior nesse começo. Por isso que, então, a gente acaba indo com uma arma de duas mãos nesse início. Até a gente conseguir ter mais maestria do que aceleração. Aí, a nossa maestria começa a pesar bastante aqui no Frost Strike e no Holy Blast, tá? E começa a decolar o dano. E quando a gente pega o tiro 18, então, não para mais. Beleza, pessoal? Só pra vocês verem, então, o chart de DPS nessa segunda condição, tá? Agora sim, eu me vou. Valeu, pessoal. Até a próxima.